O Dom? Cinco? Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro Papo Corrido Live. Meu nome é Dom Amorim e eu nunca soube, nunca quis ser atleta profissional, porque nunca soube o que eu queria da vida. Fala, galera! Eu sou o Léo Carvalho, Corre Sampa. Prazer em estar com essas super atletas aqui que a gente tanto admira. Fala, galera! Sou o Beto Oliveira e hoje a responsabilidade aumentou. A barra ficou mais alta, tenho certeza que a gente vai sair mais rápido desse papo aqui, hein? Pois é. Isso aí, temos convidados especiais. E pra não cortar a introdução delas, Tati, valendo! 30 segundos, quem é você? Eu sou a Tatiel Carvalho, sou atleta Olímpica Rio 2016, competi a prova dos 10 mil metros rasos. Sou a primeira mulher finalista olímpica da história do Brasil numa prova de 10 mil metros. E sou pentacampeã do Troféu Brasil. Tenho 32 minutos e 9 segundos nos 10 mil metros, que é a segunda melhor marca do país. Show! Dri, valendo! 30 segundos, quem é você? Olá, pessoal! Eu sou a Adriana Silva, sou maratonista, sou bicampeã pan-americana, fui para as Olimpíadas de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016. Sou recordeira brasileira na maratona. E eu quero convidar vocês para fazer um treino comigo. O que é isso? Vocês sentiram a pressão no currículo das meninas, né? Sentiram, sentiram, né? Sentiram, sentiram com quem está falando, né? Sejam bem-vindos ao Papo Corrido. Hoje o nosso assunto é sobre atletas de elite. E ontem foi o dia do atleta olímpico, né? Então, nada melhor do que falar desse podcast com essas duas grandes mulheres olímpicas e mulheres de elite, né? Parabéns, fala só, fala só. Vamos falar muito. Como é que é a rotina de um atleta profissional de elite olímpico no Brasil, né? Quais são as dificuldades que ele encontra? E qual a jornada delas, principalmente dessas grandes, dessas icônicas mulheres, né? Antes de começarmos, vamos à primeira parte, que é o Trupicadas, né? Vamos a pequenas correções do que falamos em podcasts passados. Então, no último podcast que a gente falou sobre Virtual Race, a gente, eu falei, né? Eu disse que Boston, a Virtual Race de Boston não teria nenhum valor, nenhuma cobrança. Entrei no site após o podcast e até então não teria. Mas eles vão cobrar, não se sabe ainda o valor, mas quando eles mandarem notícias sobre a Virtual Race, eu saberia ali o valor e trairia pra vocês. Certo? Boa. Breaking news. Infelizmente, duas notícias trágicas para o dia de hoje, né? Uau, 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 uau. Que pena. Finalmente foram confirmadas aí maratonas de Berlim e Nova York oficialmente canceladas por conta da Covid-19. Nova York, eles deram a opção de reembolso total ou a pessoa postergar a inscrição para 21, 22 ou 23. Então, ela tem essas quatro opções. E tem uma quinta que é doar o dinheiro na inscrição para a fundação deles, né? Que eles ajudam corredores em Nova York. E Berlim, eles já tinham avisado que provavelmente teria algum cancelamento, postergato, alguma coisa do tipo. E hoje, oficialmente, a prova foi cancelada. Com isso, das majors, só sobraram se posicionar Chicago e Londres. Que a gente acha que também vai ser cancelado, que não tem como, né? Nova York é a última aí no fim da fila. E se ela foi cancelada, as outras que viriam antes também tem que ser. É engraçado, né, Dom? Porque Chicago se manteve... Vai, obviamente, ser cancelada, mas eles conversam ali entre eles, né? Por mais que as organizações sejam diferentes, com certeza eles devem se conversar. E é Chicago acontecendo 15 dias antes. A gente esperava que se Chicago se manifestasse antes de Nova York, o que acontece depois, né? Eu li uma matéria gigantesca que a Runners fez mês passado, falando exatamente sobre esse novo normal aí da corrida, né? Principalmente pra nós amadores. E falando principalmente como base o presidente da New York Road Runners. E o cara falando assim, cara, não tem como acontecer prova por ponto de hidratação, por dispersão. No maior tem 50 mil pessoas. Então, acredito que esse ano, pelo menos, a gente não vai ter. E acredito que majors vão acontecer, se acontecerem, só pra profissionais assim como foi Tóquio, por exemplo. Você tem um controle maior, você faz uma testagem maior. Sim, eu acho que pra começar, então, a primeira pergunta que eu gostaria... Mais alguma coisa, Dom, pra corrigir? Não, eu acho que, só falando aí do papo no corredor, quando a gente falou sobre o... Se o Kip era o maior de todos os tempos, né? A gente recebeu uma mensagem aí do nosso ouvinte, Amaury Santos, que é o melhor de todos, é Kenesis Bekele. Kip é o segundo melhor. Cada um na torcida pelo seu atleta, né? Eu queria saber das meninas, primeiro, antes de tudo, como é que elas estão passando por essa fase difícil, né? Todo mundo tá dentro de casa, se elas estão treinando, como é que tá encarando essa nova fase com o Covid-19, novidade pra todo mundo aí? Bom, pode começar, vai lá. Bom, então, é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? O mundo inteiro, acho que todos os setores foram impactados com essa pandemia, e os atletas também, né? Não tá fora disso. Então, quando aconteceu todo o início da quarentena, e é engraçado, sim, que aconteceu... Eu fiz uma cirurgia em novembro, né? Uma cirurgia no pé, e eu tava recuperando dessa cirurgia, e foi bem na semana que o médico me liberou pra correr, e falou, ó, essa semana você pode voltar já, dar uns trotinhos. Foi a hora que começou tudo a acontecer, e, tipo, fiquem em casa, se cuidem, a pandemia estourou, e aí eu não podia sair pra correr. Então, assim, 80% dos meus treinos eu tô fazendo dentro de casa, é muito trabalho de força, e muito trabalho preventivo. Então, agora eu tô tendo tempo pra poder fazer com calma esse trabalho preventivo em casa, né? E, como eu não tinha um volume grande de corrida, e eu tava fazendo outras coisas, não me impactou tanto nessa fase, porque eu sei que tinha muitos atletas que estavam a todo vapor, treinando, e outros até com índice olímpico já confirmado, e já se preparando pros próximos campings de treinamento, e já focado nas Olimpíadas, foi um impacto muito grande, né? Então, pra mim, assim, eu tive que adaptar dentro de casa, mas não foi tão difícil quanto pra muitos outros atletas que tiveram que mudar radicalmente a sua rotina, né? Então, eu não tenho muito que reclamar, até mesmo porque na hora que aconteceu tudo, foi tudo muito assustador, né? Eu fiquei muito assustada com o que tava acontecendo, e a gente sem saber o que ia acontecer pra frente, e o foco mudou, né? O foco mudou totalmente, ao invés da gente pensar em querer fazer resultado, em querer correr uma maratona, a gente tinha que pensar em como se cuidar, em como se proteger, proteger a nossa família, e o foco total ficou voltado pra nossa saúde, né? Então, hoje, eu penso muito nisso, né? Não adianta eu querer sair correndo e treinar desesperadamente pra não perder rendimento, pra tentar recuperar o perdido, porque eu posso correr o risco de ficar doente e deixar outras pessoas ao meu redor doente também. Então, é um momento que todo mundo foi pego de surpresa, e que o foco principal é se cuidar, né? Então, sempre seguindo as orientações de tomar o máximo de cuidado possível e seguir em frente um passo de cada vez, um dia de cada vez. Perfeito. E você, Tati? Como estão as coisas por aí? Então, eu fui bastante impactada. Eu fui bastante impactada, porque eu tava treinando pra maratona, eu corri a maratona de Frankfurt o ano passado, como estreia, e eu não estreiei bem, porque eu tive problemas abdominais, tive que abandonar a prova. Então, assim, foi uma frustração muito grande o ano passado, e esse ano eu gostaria muito, eu queria muito, assim, me redimir daquela situação que eu tinha passado, e eu tava treinando muito bem pra maratona, eu já tava inscrita na maratona de Hamburgo, e eu ia fazer uma preparação na cidade de Paipa, na Colômbia, e quando eu estava no aeroporto, a empresa aérea disse pra mim que eu não poderia embarcar por conta do Covid-19, que eu entraria no país, porém eu não conseguiria retornar. Então, a gente achou melhor voltar pra casa, recuar, né, porque, como a Adriana falou, a saúde em primeiro lugar, e aí eu fiquei em casa, isolada, não tive contato com ninguém, fizemos a quarentena de 15 dias, eu acabei adoecendo também nessa fase, e aí eu não treinei, não consegui fazer nada, portanto, eu fiquei 20 dias depois, quando estourou a pandemia, eu fiquei 20 dias sem treinar, sem fazer nada, e pensando o que seria, né, como que seria, os meus treinos, a adaptação, como a gente faria, mas graças a Deus, aqui na minha cidade, tinham poucos casos, e o prefeito, ele acabou liberando a gente pra sair pra treinar, mas eu estou vendo que a gente vai ter que voltar pra casa novamente, porque agora, é a cidade do interior com mais casos, de Covid-19, então a gente não pode também ficar brincando aí no meio da rua, achando, como a Adriana falou, ficar tentando recuperar o perdido, e acabar com a saúde. Então, eu estou fazendo... Datiely? Onde você está? Eu estou em Limeira. Limeira? Limeira. E nós já estamos com mais de 800 casos em Limeira, então, eu estou treinando muito em casa, fazendo trabalhos que eu não fazia, trabalho de fortalecimento bem puxado, estou fazendo fisioterapia preventiva, e eram coisas assim, que quando eu estava fazendo os treinamentos pra maratona, por exemplo, eu tinha pouco tempo pra fazer, então agora eu tenho praticamente o dia todo pra fazer esse trabalho, mas a gente está tomando os devidos cuidados, treinando longe de todo mundo, eu treino sozinha, mas reduzindo totalmente a carga dos treinos, é só mesmo a manutenção que nós estamos fazendo por aqui. Boa. Vamos lá, né? Adriana Aparecida da Silva, bicampeã pan-americana, recordista brasileira na maratona com 2 horas 29 e 17, olha esse tempo, meus amigos, 21K, tem 1 hora 13 e 16, é isso, Adri? Fez a lição de casa direitinho, hein? 10 mil 33 e 21. E temos também aqui Tatiel e Roberta de Carvalho, finalista dos 10 mil Rio 2016, 5 mil 15 minutos e 48, 10 mil 32, 09, 21K, 1 hora 13 e 30. São tempos completamente expressivos, as duas já foram para a Olimpíadas, Adri, Londres 2012, Rio 2016, Tati, Rio 2016, e estava buscando o índice para a maratona feminina para Tóquio 2020, né? Sabemos que a rotina de um atleta olímpico é muito difícil, então, para começar, meninas, queria saber de vocês, como foi a jornada de vocês, até chegar onde vocês estão, né? Então, como começou no esporte, como vocês encararam que isso poderia se tornar uma profissão e a dificuldade ou hipercalças que vocês encontraram aí no caminho? Quer começar, Tati? Pode começar, Adri. Por favor. É, eu comecei no atletismo com 12 anos de idade, eu sou natural da cidade de Cruzeiro, Vale do Paraíba, e quando eu tinha 12 anos de idade, é uma cidade pequena que a gente fazia muita coisa junto, juntava aquele grupinho de crianças, ia nadar nos rios, ia nadar nas cachoeiras, ia subir nas montanhas para escorregar, tudo a gente fazia junto, aquele grupinho de crianças de sempre, né? E um belo dia, o meu irmão me convidou para fazer uma corrida de 5km na cidade, e eu falei, você é louco, menina, eu não aguento, não. E aí, eu não vou correr, não. E aí, ele falou, não, mas vamos, vamos, não sei o quê. E aí, o grupinho que faz tudo junto, né, acabou indo, e eu falei, bom, se o grupo está indo, eu tenho que ir também. E aí, o meu irmão, de tanto que ele insistiu, eu acabei aceitando. E eu imaginei que fosse um programa de recreação, aqueles programas de recreação de crianças, né? E eu pensei que era só uma brincadeira. Então, na largada da corrida, eu larguei, achando que eu estava em última colocada, quando eu cruzei a linha de chegada, me avisaram que eu era a primeira na categoria do feminino, que eu tinha ganhado a prova. Estava no sangue já, né? Pois é. E eu não sabia, eu nunca tinha treinado corrida, só corria de pique-pega, essas coisas, né? Subia a montanha, descia a montanha. E aí, me chamaram, me colocaram no pódio, me deram um troféu, e eu não sabia o que era aquilo, não estava entendendo nada. E foi naquele dia que eu descobri o que era o atletismo. Eu não sabia o que era o atletismo. Foi nesse dia que o Carioca, o Jorge Luiz, estava lá, ele era um treinador de uma equipe de atletismo da minha cidade, que era a equipe da Papaléguas. E ele me convidou para fazer parte dessa equipe, e eu entrei para treinar com eles. E aí, na segunda corrida que eu participei, eu ganhei novamente. E eu ganhei, nessa corrida, uma premiação de 50 reais. E como a minha mãe tinha, a minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Então, ela cuidou de 4 filhos sozinha. Eu sou a única mulher de 4 filhos, eu sou a terceira, e a gente passou a vida inteira vivendo de doações. Então, a gente sempre não tinha o que comer. Ou os vizinhos que doavam, era a igreja que doava, e o dia que não tinha, não tinha. A gente tinha que dormir com fome, né? E nesse dia, eu peguei esses 50 reais, não era tanto dinheiro, né? Se hoje não é, na época também não era tanto dinheiro. Mas, para a gente, que não tinha o que comer dentro de casa, eu cheguei em casa, peguei a minha mãe e levei ela para o supermercado. E aí, foi a primeira vez na vida que entramos no supermercado para fazer compra, né? De colocar coisas dentro do carrinho e levar para casa. E... Quantos anos? Tinha 12 anos. E eu, quando eu vi a alegria da minha mãe estampada no rosto, eu não tive dúvida que o atletismo seria a minha profissão. Eu falei, a partir de agora, o atletismo vai ser minha profissão, eu vou dar uma vida melhor para a minha família através do esporte. E eu mergulhei de cabeça no esporte. A partir daquele momento, eu comecei a treinar e eu ia para todas as competições do Vale do Paraíba, Talbaté, São José dos Campos, Guaratinguetá. E eu brigava para estar sempre entre as três primeiras porque eu sabia que eu levaria uma premiação em dinheiro para casa. E era a minha maneira de sobrevivência. Então, eu enxergava no atletismo uma maneira de sobrevivência. Eu não sonhava um dia para as Olimpíadas. Assim, na situação que eu vivia, eu nunca imaginava ter um dia dinheiro para fazer uma faculdade, para ter uma profissão, chegar a umas Olimpíadas, mais difícil ainda. Eu nunca imaginava, nem passava na minha cabeça. Então, sempre quando eu ia para as corridas, eu pensava, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Era um meio de sobrevivência. Mas aí, aos poucos, eu fui melhorando os resultados e eu vi a Carmen de Oliveira ganhar São Silvestre em 1995 para 1996 ali. Eu falei, eu quero ser igual a Carmen de Oliveira, eu quero ganhar São Silvestre igual a ela. E eu fui treinando focando nisso. Falei, vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. E eu fui criando uma resiliência muito grande, né? E eu fui superando a cada ano, a cada desafio, fui melhorando. e quando chegou em 2004, eu fui terceira colocada na São Silvestre. E para mim, foi como se eu tivesse ganhado a São Silvestre, porque com o dinheiro da premiação, da São Silvestre, eu comprei uma casa para minha mãe e realizei o sonho da minha mãe da casa própria. Que animal. E eu me senti como se eu tivesse ganhado a São Silvestre. Então, o meu objetivo ali dentro era para isso. mesmo. E logo em seguida, em 2005, eu comecei a sentir dor no pé esquerdo. E eu falei, não, não vou parar. Eu tive um ano fantástico. Em 2004, eu fui a primeira brasileira na meia-maratona do Rio. Fui quinta colocada na volta da Pompulha. Não, eu não vou parar. Terceira colocada na São Silvestre. E de tanto eu teimar e treinar em cima da dor, não teve jeito. Eu tive que fazer uma cirurgia no pé esquerdo. E essa cirurgia me deixou dois anos parada. E eu tentando voltar e eu não conseguia voltar. E com isso eu fui perdendo meus patrocínios. Fui, não conseguia ganhar mais dinheiro nas corridas, porque eu não conseguia competir. O dinheiro que eu tinha na poupança eu gastei na cirurgia. Não tinha faculdade na época. E para mim era como se tudo tivesse acabado. Então, eu entrei em depressão. E eu fiquei um mês trancada dentro de casa. Eu não saía para nada. e como era o atletismo era a minha única coisa que eu fazia na vida. E de repente bateu um vazio e eu achei que tudo tivesse acabado. Foi quando o Claudio ficou sabendo dessa situação. O Claudio Castilho, que foi treinador do Pinheiros. E ele já era treinador do Pinheiros naquela época. Ele me chamou e falou, olha, eu não sou o seu treinador, mas eu quero te ajudar. E ele falou, o primeiro passo que a gente vai dar é você se livrar dos antidepressivos, porque eu estava fazendo tratamento com três medicações. Caraca. E aí, ele falou, e era assim, se livrar do antidepressivo não era simplesmente parar de tomar por conta própria, mas assim, fazer um tratamento com psicólogo, um acompanhamento, tal. E na época, ele conversou com a diretoria do Pinheiros para que o Pinheiros deixasse eu ficar no Pinheiros, mesmo não sendo atleta do Pinheiros. Então, eu fiquei um ano usando toda a estrutura. A Tatiel conhece o Pinheiros, não é, Tati? Mas vocês, eu não sei se vocês já visitaram o Pinheiros, já conhecem lá dentro? Já. Beto já? Então, e o Pinheiros, eu falo que é uma mini cidade lá dentro, né? É uma estrutura fantástica, com além da pista de atletismo, piscina, ginásios, tem departamento médico, preparação física, refeitório, e sem contar as outras coisas do lado social, né? Cinema, pizzaria, banco, é uma mini cidade lá dentro. E ele conversou com a diretoria do Pinheiros, conseguiu convencer a diretoria a me deixar lá dentro, usando toda essa estrutura do Pinheiros para que eu pudesse me reabilitar e voltar a correr. Isso foi que ano? Foi em 2005, de 2005 para 2006. 6. Então, quando eu comecei, eu entrei no Pinheiros, eu fiz a cirurgia em 2005, mas eu entrei no Pinheiros ali em 2006. Então, eu fiquei o primeiro ano ali usando toda a estrutura do Pinheiros sem competir, sem ter contratada. No ano seguinte, eles me contrataram, mesmo ainda não dando resultado para eles, não competindo, eu já estava treinando com o Cláudio, e foi aí que eu consegui dar a volta por cima. Eu sempre falo nas entrevistas que o Cláudio é um pai para mim, porque foi nessa hora que ele me tirou do fundo do poço, onde eu já não acreditava mais em mim, eu já não acreditava que eu pudesse dar a volta por cima e sair dessa situação. E ele me deu essa oportunidade de entrar no Pinheiros e sem contar o quanto ele me formou como atleta, mas também como pessoa, ele me incentivava a voltar a estudar, ele me incentivou a fazer faculdade, me incentivou a ter um cuidado com uma vida financeira, uma estrutura financeira, e sempre me dava conselhos, broncas também, sempre eu falo assim, vocês acham que o Cláudio passa a mão na minha cabeça, mas não passa não, eu levo muita bronca e eu fico imaginando até que ele tem o papel de pai na minha vida, porque, que nem eu falei para vocês, eu não tive contato com o meu pai, ele saiu da minha casa, eu tinha três anos, eu nem tenho lembrança do meu pai dentro de casa. E o Cláudio entrou assim na minha vida e teve todo esse papel de pai, de conselho, de dar bronca, de direcionar o caminho, ele não é aquela pessoa que me dá de mão beijada, não me dá as coisas prontas, ele fala, ó, o caminho é esse, vai e faz. E aí, isso eu amadureci muito como atleta e como pessoa. Foi aí que, um dia, já treinando com ele, ele falou, né, ó, você tem cara de maratonista, você é resiliente, você aguenta volume de treino e no Brasil, eu nos 10 quilômetros, até mesmo na minha maratona, eu não estava entre as cinco melhores do país. Eu era sempre ali, uma quinta colocada, mas eu nunca era a melhor do país. E quando eu estreei na maratona, né, ele falou, olha, vamos estrear na maratona de Florianópolis, 2009, e vamos já tentar o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo que vai ser em Berlim, no mesmo ano, em 2009. Então, e eu fiquei naquela coisa, né, quando ele me deu essa notícia, eu estava dentro do ônibus, eu dei um grito dentro do ônibus, maratona? Como assim? Porque eu escutava muitas pessoas falarem assim, não, porque lá no quilômetro 30 tem um urso que monta nas suas costas, porque lá no quilômetro 30 tem uma muralha que é difícil de você ultrapassar, muita gente desiste, gente, o que é esse negócio de maratona? E aí, eu fui treinando, treinando, e de repente estreiei na maratona de Floripa e ganhei a maratona, conseguindo o índice para o Campeonato Mundial, né, eu corri 2 horas e 41, e eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu nem imaginava que eu pudesse montar a correr e de repente já ganhando uma maratona, e foi a hora que a maratona entrou na minha vida para mudar mesmo a minha vida, foi a maratona que me levou mais longe, né, a maratona, enquanto eu, nos 10 quilômetros, eu não estava entre as 3 melhores do Brasil, na maratona eu liderei o ranking brasileiro por 8 anos, né, eu fui bicampeã pan-americana, fui para os Jogos Olímpicos, bati o recorde brasileiro, então, assim, a maratona realmente era a minha prova e aonde eu me identifiquei, e acho que essa resiliência que eu trouxe lá da minha infância e o que é a maratona, vocês que já correram a maratona sabem o que que é, né, treinar para uma maratona, o quanto de disciplina que tem que ter, o quanto de você tem que lidar com as adversidades e os obstáculos que aparecem no meio do caminho, e eu me identifiquei muito com isso, então, eu fico muito feliz, assim, por tudo que eu conquistei e com a maratona e sem, e engraçado, né, as pessoas falaram para mim o que que você pensou quando você estava nas Olimpíadas, eu falei, nossa, eu olho lá para trás, eu me vejo com 12 anos de idade pedindo alguma coisa para minha mãe para comer e minha mãe falar, não, dorme porque vai, que vai passar fome e de repente eu estou aqui nas Olimpíadas entre os melhores, tomando um café da manhã naquele refeitório enorme, né, Tati? Aquele refeitório da Vila Olímpica é gigantesco, 24 horas por dia disponível para você e você tomando café da manhã e sentado ao seu lado Michael Phelps e você saber que você está ali junto com os melhores do mundo de cada modalidade e você faz parte desses melhores do mundo, então, é incrível. que foda. E você, Tati, sua caminhada até a vida profissional? Então, eu conheci o atletismo aos 9 anos de idade, eu sou natural de Poços de Caldas, Minas Gerais, e eu jogava futebol, eu gostava muito de futebol e anos depois a Marta estourou no Brasil e aí, no mundo, aí eu falei, eu falava para minha mãe, mãe, eu vou jogar um dia igual a Marta. E a minha mãe, assim, ela nunca acreditou, a minha família nunca acreditou que eu poderia ser uma atleta, mas eu sempre insisti, como a Adriana também foi para o esporte por causa de ajudar da família, eu também. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade e aí eu tive um começo de depressão porque eu não aceitava o fato dos meus pais terem se separado e aí um primo meu veio e disse para mim, menina, vamos correr comigo, ele já fazia atletismo, ele falou, vamos um dia comigo para você sair dessa tristeza toda sua. Eu falei, não, eu vou continuar jogando aqui meu futebol, vou seguir a minha vida aqui, eu não quero correr. Aí ele falou, não, vai um dia pelo menos. Eu fui e fiz um teste com o treinador da cidade, seu Chico, que hoje ele já é falecido e ele falou para mim, menina, você é muito talentosa porque ele pediu para eu correr 15 minutos naquele dia, eu corri 30. Só que aí ele falou um monte na minha cabeça porque ele falou que eu era muito nova para correr 30 minutos e ele tinha pedido só 15. Eu falei, não, é que eu queria ver até onde eu aguentava. E nessa época eu corria descalço ainda porque eu não tinha um tênis bom para correr. E aí eu falei, ah, quer saber, esse homem já brigou comigo, eu não vou correr nada, vou ficar só no futebol, quero correr. E esse senhor, ele saía do parque municipal, ele ia até lá na quadra, me tirava da quadra, falava, menina, você vai ter um futuro brilhante, é no atletismo, você corre muito. E eu falava, não, um dia eu apareço por lá e nunca aparecia. E aí até que um dia ele cansou, ele foi lá e falou para mim, olha o seguinte, o que você quer para a tua vida? Futebol não vai te dar nada, mas o atletismo ele pode te dar muita coisa. Foi onde eu acordei, assim, eu me despertei, falei, ah, tá bom, vai, eu vou começar a correr. Aí eu treinei, engraçado que eu treinei 10 dias e eu vim para uma corrida aqui em Limeira, que eu estreei, a primeira corrida minha foi em Limeira. E era uma corrida de 5 quilômetros, é a corrida da mulher, e eu fui quinta, colocada no geral. Quatro meninas ganharam de mil, eu fui quinta, mas aí eu tinha 10 anos de idade. E aí, e aí eu ganhei um troféu, na época, e ganhei um panetone, que era final de ano, e aí era, eu falei, nossa, ganhei um panetone, se eu ganhar um panetone, eu posso ganhar muito mais. E aí começou a minha trajetória. Aí com 13 anos, eu fui campeã da São Silvestrinha, em São Paulo, e aí com 16 anos, eu falei, ah, eu não quero mais correr, eu acho que eu já comecei um trabalho, eu trabalhava na Guarda do Mirim, da minha cidade. Aí eu falei, ah, eu não quero mais correr, eu acho que eu vou estudar, e o futuro que eu vou dar para a minha família, para a minha mãe, é estudando. Aí, uma amiga com uma colega minha, na época, falou assim, ah, você vai parar? Eu falei, vou, vou parar, não quero mais saber disso aqui, não, não estou ganhando nada, não ganhava dinheiro, era pouco o que eu ganhava, então eu vou só ganhar meu salário. Com isso eu fui engordando, engordando, voltei a comer só um monte de besteira aiada, e com 18 anos, eu estava no parque municipal da minha cidade, essa mesma colega falou para mim, ah, vamos lá comigo só hoje. Falei, ah, tá bom, eu vou com você. E eu estava 17 quilos mais pesado do que eu peso hoje, e aí um treinador, que é meu esposo, o professor Aguinaldo, me viu lá com ela, e falou para mim, menina, eu te vi correndo ali, você é muito talentosa, viu, se você emagrecer, você vai se tornar uma das melhores atletas que esse país já viu. Aí eu, que não tem dia de nada, falei, ah, então eu sou tão boa assim, por que você não me treina? Aí ele falou, gostei, você tem atitude. E aí começou a trabalhar comigo, com três meses de trabalho, eu emagreci seis quilos, e aí eu comecei a correr profissionalmente, comecei a ganhar um bom dinheiro, terceiro, mas assim, isso foi em 2008, quando chegou em 2010, eu fui campeã sul-americana sub-23 em Medellín, eu nunca tinha saído da minha cidade praticamente, eu já estava em outro país competindo, sendo a melhor atleta sub-23 do país, atleta revelação, e aí em 2010 ele falou, vamos trabalhar para uns Jogos Olímpicos? Eu falei, vai doer demais isso daí, ele falou, não, vamos tentar pelo menos, aí a gente tentou em 2012, mas em 2012 eu fiquei muito longe do índice, não tinha nem condições de ir, aí ele falou, para 2016, você começou em 2008, eu acredito que você pode ir em 2016, porque oito anos de trabalho, são dois ciclos olímpicos, e aí quando eu cheguei em 2015, eu treinando muito, já pensando nos Jogos Olímpicos do Rio, eu corri 15,48 no 5 mil, aí eu falei, bom, se eu dobrar, eu vou quebrar um pouco, mas eu consigo fazer esse índice, vai dar, e aí muita gente sempre tem aqueles sapinhos, que viram para você e falam, você não vai conseguir, é muito difícil, nunca um atleta foi, porque você vai, porque você, e eu ouvia muito isso, sabe, eu sempre fui muito determinada, a pessoa fala para mim que eu não consigo, eu vou até o fim para provar que eu consigo, e aí chegou em 2016, eu tinha, já no ano de 2016, eu tinha 33 e 19, nos 5 mil, e todo mundo olhava e falava, se essa menina é louca, onde que eu acho que ela vai tirar um minuto e cinco, para fazer o índice para a Olimpíada, é muito, e a Adriana correu 10 mil, ela sabe que realmente é muito, é difícil, e eu aqui em Limeira, focada, treinando demais, falei, não, professora, a gente vai fazer síntese, eu quero ir para a Olimpíada do Rio, eu quero ir, e aí foi onde a gente foi, para os Estados Unidos, em maio, eu, pronta para competir, aconteceu o imprevisto, o meu manager errou a minha inscrição, na corrida, e eu não consegui correr a prova, gastando maior grana, para estar lá nos Estados Unidos, e eu não pude competir, e aí eu vi, assim, meu sonho olímpico, escorrer para o vão dos meus dedos, e aí eu falei, poxa, não tem mais prova, eu só tenho mais um mês, para fazer o índice, não vai dar tempo, e eu estava muito bem treinada, até que, assim, meu manager falou, não, eu errei, eu tenho que achar uma prova, para você competir, e foi onde ele conseguiu Portland, para mim, um mês depois, e eu falei, tá, eu vou, seja o que Deus quiser, vai dar certo, e o mais engraçado, nessa prova, assim, foi que eu estava tão preparada, psicologicamente, porque fisicamente, todo mundo se prepara, o difícil é se preparar, psicologicamente, né, porque a gente sabe que, querendo ou não, 90% é psicológico, se você pode estar muito bem treinado, se naquele dia, a sua cabeça não estiver funcionando, você não vai fazer o resultado, é isso, e eu entrei na pista, tinham 24 meninas, nessa prova, e 20, eu era o número 23, ou seja, só tinha uma menina inferior a mim, do resultado, as outras eram todas melhores que eu, e aí eu falei, chamei meu técnico na arquibancada, falei, professor, tá pronto para fazer o índice para a Olimpíada? Aí ele falou assim, tô, vai lá e faz, e aí eu peguei, saí para a prova, falei, ah, vai ser a prova da minha vida, e eu corri 9 km da prova, sem entender nada do que estava acontecendo, só correndo ali, pelo amor que eu sinto pela corrida, eu não entendia nada, porque os caras, você está correndo ali, as pessoas estão falando inglês com você, você não vai pensar no que ela está falando, você só quer correr, e os caras gritavam o tempo do quilômetro, eu não entendia, era nada, eu falava, vou só junto, vou junto, até onde deve, e quando eu cheguei no último quilômetro, o último mil, que eu entendi que dava para fazer o índice, eu falei, caramba, eu estou no índice, e eu corri, virei 3 e 4, o último mil, e fiz o índice para a Olimpíada, caraca, e foi um voo assim, porque foi tão, o negócio foi tão especial, que faltando 400, eu, a gente tinha combinado de passar 31 minutos zero, no 400, quando eu pisei na linha, eu olhei para o relógio, 31 minutos zero, falei, eu fiz o índice, e nisso, eu estava em segunda, aí o pessoal começou a gritar, gritar, e eu falei, dá para eu ir buscar a primeira, eu busquei, só que estava doendo tanto, que eu já estava emocionada, com aquela sensação, que faltando 200 metros, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não preciso ganhar essa prova, só preciso fazer o índice para os Jogos Olímpicos, faltando 120 metros, que eu olhei para o lado, a americana me passando assim, eu falei, Deus é justo, eu pedi para não ganhar a prova, eu pedi para fazer o índice, e aí foi, o Sonho Olímpico aconteceu ali, eu fui para os Jogos, e assim, a minha ficha caiu quando eu cheguei na vila, que é tudo muito sofisticado, você tem que passar por um monte de lugar, quando você chega assim, você dá de frente com os atletas que você só via na TV, e aí foi que também eu fiz um retrospecto da minha vida, de tudo que eu passei, de todo o sofrimento, dos momentos também que eu não tinha uma roupa para vestir, um prato de comida bom para comer, e eu falei, poxa, a gente conseguiu, a gente chegou, e eu quero mais, eu tenho o sonho de mais uma Olimpíada, se possível, mais duas Olimpíadas, e eu sei que a gente tem condições para chegar, mas o sonho de sair do nada, e chegar nos Jogos Olímpicos, não tem preço. Roda, roda demais, isso é uma coisa... Vou pegar um gancho, Dom, dessa questão dos Jogos Olímpicos, eu acho que só pela história de vocês, ter se tornado profissional, não seria se contentar com pouco, vocês estavam vivendo de algo que lá atrás vocês já sabiam que poderia ser a vida de vocês, então foi realização de um sonho, eu vivo daquilo que eu sabia que poderia me dar uma condição melhor. Nos Jogos Olímpicos, é obviamente um sonho de qualquer atleta profissional, pela repercussão que tem, pela visibilidade que tem, só que agora a gente está falando de Jogos Olímpicos no Brasil, ou seja, vocês iam concorrer com pessoas no seu país, que é algo que, de 2016 para trás, ninguém tinha conseguido. Ir para uma Olimpíada, ela é algo único. Ir em uma Olimpíada, em uma Olimpíada, no seu país, que você sabe que todo mundo está torcendo para você, eu queria entender assim, em que momento vocês conseguem se concentrar com tudo isso acontecendo, com essa história, chegar numa prova que menos de um por cento das pessoas que começam numa carreira de atleta conseguem, no seu país, como vocês fazem para se concentrar num momento que dá a largada? É, não, totalmente, porque é como jogar Libertadores decidindo o jogo em casa, né? Exatamente. Porque tem que falar da pressão, né, de ser um atleta do país, a gente sabe como nós, brasileiros, não reconhecemos devidamente os atletas, seja ele da categoria que for, né, ou da modalidade que for, mas também tem aquele lado do coração, né, de eu estou correndo com pessoas gritando o meu nome e falando muito gays, né? É. Como que foi isso? Isso foi, para mim, um momento muito especial, porque é engraçado que antes de vir para as Olimpíadas do Rio, eu estava na Colômbia treinando em Paipa, né, onde a Tati já treinou lá, e eu via muita notícia negativa, né, ah, porque as Olimpíadas não vão acontecer, ah, porque não vai dar certo, ah, porque não tem nada pronto, a Vila Olímpica não está funcionando, e aí eu falei, poxa vida, eu me dando o máximo aqui para fazer o meu melhor, e lá no Brasil parece que nada está funcionando, né? E aí eu conversando com a minha psicóloga, ela pegou e falou assim, Adriana, começa a filtrar as coisas, porque nem tudo que a mídia coloca é o que realmente está acontecendo, não quer dizer que está tudo perfeito, mas também você tem que começar a filtrar as coisas e focar no que você tem que fazer, eu falei, realmente, eu acho que eu tenho que focar no meu treino, porque eu preciso fazer o meu melhor, e o que eu sei fazer de melhor é correr, e não saber se a construção está completa, se terminar as obras, porque eu tenho que pensar no meu treino, que aí eu tenho que fazer o meu melhor. Eu cheguei nas Olimpíadas, eu cheguei no Rio, e já na, eu fui para o estádio, né, para a cerimônia de abertura, e o Brasil era o último a entrar no estádio, e é engraçado que quando a gente estava na rampa de acesso para entrar no estádio, as pessoas conseguiram nos ver de lá da equibancada, lá de cima, e eles, na hora que eles viram que o Brasil estava na rampa de acesso, eles começaram a cantar o hino nacional para a gente, e a gente já começou a se emocionar ali, aí me arrepia até hoje, né, porque a gente já começou a se emocionar ali, e porque a gente ficava com essa coisa, né, nossa, como é que será que eles vão nos receber, porque está todo mundo falando de manifestação, e não sei o que, e quando a gente já viu esse carinho deles, foi muito emocionante, a gente entrou no estádio já em prantos, emocionado, o estádio inteiro cantando o hino com a gente, se emocionando com a gente, isso já foi logo um indício de como seria a repercussão dentro do Brasil, né, e no dia da maratona, o que você falou, Beto, por mais, por mais que a gente fala assim, eu falando por mim, eu falava, por mais que falasse não, eu não vou ficar ansiosa, eu estou sob controle, não adianta, não adianta, na largada da maratona, na hora que anunciaram o meu nome, que todo mundo veio ao grito, não tem como você segurar a emoção, por mais que você esteja concentrado, você sabe o que você tem que fazer dentro dessa prova, você está dentro da sua casa, sabe, nas Olimpíadas de Londres, já percebia o carinho das pessoas torcendo por mim lá em Londres, dentro do Brasil, então, e aquilo no Sambódromo já foi mexendo com a minha emoção, e eu larguei junto com as quenianas na frente, super forte, estava muito calor, quando chegou no quilômetro 34, eu passei mal, eu dei um branco em mim, na hora que eu ia agarrar na grade de proteção, alguém gritou para mim, não, não para, e eu, meu Deus, o que eu vou fazer, eu fui cambaleando, cambaleando, tentando me recuperar, e aí eu passei no quilômetro 35 pelo Cláudio, eu falei, bom, se o Cláudio falar para me parar, eu acho que eu não vou ter força para continuar, vou parar, e nisso o Cláudio me viu já branca ali, ele falou, me deu a água, falou, solta o braço, vamos lá, vamos tentar, e eu fui pensando, naquela hora ali, eu falei, cara, eu estou dentro do meu país, as Olimpíadas acontecendo aqui, essas pessoas estão aqui para me ver, eu não posso parar, eu não posso parar, e eu pensava assim, agora Adriana, é só ter na plaquinha do 37, vamos lá, vamos lá, plaquinha por plaquinha, e as pessoas gritando, quando chegou ali no Boulevard, no centro ali, as pessoas gritavam tanto, o eco assim no meu ouvido, me fazia, me dava força para continuar, eu já não tinha mais força para virar uma curva, e eu falava, agora só até a plaquinha do 38, agora só até a plaquinha do 39, de um em um, quando eu cheguei no sambódromo, nossa, a emoção tomou conta, porque as pessoas ficaram de pé, aplaudindo, e choravam, e na hora que eu cruzei a linha de chegada, vieram para me dar a bandeira, vocês já viram algumas fotos minhas nas redes sociais, eu com a bandeira, assim, foi uma bandeira que uma dessas pessoas me deu naquela hora, e eu falei, valeu a pena. Ela está no tanto do COB, inclusive, você entra no site do COB, está essa foto. Sim, aí eu vi o quanto valeu a pena, o quanto o povo brasileiro nos recebeu com muito carinho, no outro dia eu estava indo para o Estádio Olímpico assistir o Bolt, e aí um casal me encontrou no metrô e me reconheceu, assim, falou assim, olha, eu não sei nem que lugar que você foi, mas só de você estar lá dentro você nos representou, daí isso contou muito, foi muito especial para mim as Olimpíadas do Rio. Meu irmão, e você, Tati? Conta um pouquinho da sua experiência aí. É, eu, a Adriana, ela já tinha passado pela experiência, né, de 2012, e para mim, assim, foi tudo muito novo, eu não estava acostumada com eventos, assim, tão grandiosos, porque eu tinha participado dos Jogos Pan-Americanos de 2015, mas só que a gente ficou totalmente isolado da vila, nós ficamos numa universidade onde estava acontecendo as nossas provas, então, eu acabei não tendo contato com o pessoal, a gente ficou totalmente isolado, e quando eu cheguei na vila, que eu vi o nosso prédio escrito Time Brasil, eu falei, nossa, será que é verdade isso? Será que eu estou no lugar certo, né? E aí você vai, faz o seu check-in ali, que você entra, todo aquele atendimento, sabe, o pessoal cuidando de você, e a minha prova foi a primeira prova das Olimpíadas, foi no primeiro dia, então, assim, eu não tive tempo de curtir os Jogos Olímpicos, eu falo que isso foi uma falha, porque você competia, já tinha que sair praticamente no mesmo dia da vila e ir embora para dar chance para outro chegar, então, eu não curti os Jogos Olímpicos, a vila, aquela emoção, sabe, de pós-competição, eu não tive isso, por ter o competimento. tipo, dentro da Vila Olímpica, tipo, você precisa liberar espaço. É, você não tem direito, né? Eu não sabia, olha só, eu não sabia, que loucura, cara. É, porque a delegação do Brasil era a maior delegação, e aí, o nosso prédio não comportava todo mundo, então, era assim, você competia no dia, e no outro dia, você já tinha, na madrugada, você não tinha opção de, ah, eu quero ir 3 horas da tarde, não, 4 horas da manhã, você tinha que fazer o check-out, e sair do hotel, do prédio, e foi o que aconteceu comigo, eu cheguei, um dia antes, ou dois dias antes, alguma coisa assim, só que assim, eu não podia, eu tinha que me continuar concentrada, porque eu não tinha feito a minha prova ainda, então, eu competi às 10 horas da manhã, de uma sexta-feira, eu falei, bom, só que a emoção foi quando, eu aqueci com as meninas, que eu admirava, na TV, e de repente, eu tô na mesma prova, que é uma azayana, que dali, meia hora, quarenta minutos, estaria batendo o recorde do mundo, e eu tentei aquecer com aquelas meninas, eu falei, eu não vou aguentar, tá muito forte, o aquecimento delas já, tá me quebrando, mas quando você entra, assim, eles chamam por nome, e você vai entrando na pista, quando eles chamaram o meu nome, que eu entrei, naquele túnel, todo mundo gritando o meu nome, bandeira do Brasil pra todo lado, cartaz com o meu nome, eu falei, meu Deus, é agora, e a responsabilidade, eu falei, eu não posso passar vergonha aqui, eu tenho que correr muito bem, só que assim, eu fui trabalhada, desde quando eu comecei profissionalmente, eu fui trabalhada muito bem, eu fui blindada, assim, questão psicológica, Tachelle, não tira os pés do chão, por mais que sejam jogos olímpicos, faça primeiro a tua parte, vai lá e corra, depois você vai curtir, e eu tinha, eu tava tão ansiosa pra prova, que 15 dias antes caiu minha imunidade, eu tava tomando antibiótico, caraca, e aí eu falei, nossa, eu vou pra prova, eu não vou abortar não, vou correr, e aí, quando eles, eles mostram as principais atletas, e mostram a brasileira, a única brasileira na prova, eu, eu tremia, eu falei, será que eu vou conseguir terminar, porque minha perna tava bamba, mas eu falei, não, por essa nação, eu vou correr forte, eu quero correr ou minha melhor marca, ou perto da minha melhor marca, e aí, eu tinha, tinha 40 meninas, eu fui 31, do mundo, na época, e eu corri 32 minutos e 38, e aquilo, só de eu ter voltado, continuado a correr 32, eu falei, poxa vida, e eu fui pra galera, assim, na hora que eu cruzei a linha, não tinha aquele negócio de descansar, eu queria curtir com a galera, ver alguém que eu conhecia ali, e sair abraçando todo mundo, subir pra arquibancada, não podia, atleta se misturar com a torcida, eu não queria nem saber, eu queria era curtir aquele momento, e o mais engraçado foi que, eu fui pro metrô depois, e todo mundo sabia quem era eu, todo mundo tirando fotos, todo mundo falando, nossa, menina, você correu muito, e parecia que você era tão grande, lá na hora que você tava correndo, mas você era pequenininha, e aí, eu falei, poxa, ali foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida, porque, eu falei, poxa, podem me tirar tudo, mas, aquela palavra, atleta olímpica, ninguém vai me tirar, e, assim, hoje eu passo na rua, as pessoas falam assim, ô, Petrie, e os Jogos Olímpicos de Tóquio? Ah, vamos esperar, a gente também não sabe se vai acontecer, né, mas eu curto a Olimpíada do Rio, todos os dias na minha vida, eu saio pra treinar, às vezes eu tô cansada, igual essa semana, fiquei bem cansada, eu falei, pensa onde você chegou, se você tá cansada é por um objetivo, então eu não esqueço das minhas raízes, não esqueço de onde eu saí, e não esqueço também de onde eu já cheguei. Que foda, que foda, até trazendo aqui essa discussão, que, é, acho que é uma, é até o principal aqui, nossa, vocês montaram a história de vocês, a trajetória e tudo mais, e aí até vocês chegarem aos Jogos Olímpicos, né, e aí a gente percebe que, por exemplo, quando a Tati falou que ela era a única atleta, representante do Brasil, ali nos 10 mil, e a dificuldade, agora a Tati tá fazendo a transição para os 42, né, e a Adri também, é, correu duas Olimpíadas, e Pan-Americano, nos representando os 42K, e a gente quer entender, qual que é a dificuldade do Brasil, pra gente fomentar os atletas nisso, né, porque se você chega numa seleção, jamaicana, americana, cubana, eles tem a rua do atleta de 5 mil, 10 mil, e para os 42, né, e a nossa fonte é seca, né, a gente não tem tantos atletas assim, então, eu queria entender muito de vocês, qual que é o problema que vocês enfrentaram, ou vocês enxergam também como que outros atletas enfrentam, talvez a gente não dá apoio suficiente, as marcas não dão apoio, os clubes, por exemplo, um pinheiros poderia abraçar mais atletas, por exemplo, que são humildes, que sabemos que são diamantes, que poderão ser lapidados, investir, né, investir, exatamente, qual que são as maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje, pra ter esses atletas nos representando? É, o, eu acho que assim, a gente, principalmente assim, eu, eu, quando eu comecei o atletismo, eu tive grandes referências do atletismo, e tudo que eu aprendi com, com os atletas daquela época, é o quanto você tem que se entregar, né, pra um sonho, pra um objetivo, e, e realmente é aquela coisa de você, é, saber o quanto, qual é o preço disso, né, então, você quer ser um atleta olímpico, é, você vai ter que abrir mão de muita coisa, né, então, muitas vezes eu, eu abri mão de, muita coisa, pra poder fazer o meu melhor, pra poder, é, aguentar o, o, as dificuldades do treino, e superar outras dificuldades, que não são só do treino, né, eu costumo até comentar, é, que na, na véspera das Olimpíadas de, de Londres, faltava um mês, pras Olimpíadas, eu tava com a viagem marcada pra Colômbia, e a minha mãe foi internada no hospital, ficou na UTI, um mês, e, e, eu tinha que revezar, entre ficar no hospital com a minha mãe, e sair pra treinar, na hora que eu entrava pra treinar, minha cabeça tinha que estar no treino, e voltava pro hospital, e, assim, o quanto a maratona exige de você, essa, essa resiliência, essa vontade de vencer, é, eu, eu sou muito grata ao, ao Sport Club Pinheiros, pela estrutura que eu tenho lá, não só o Pinheiros, mas também a ASICS, e o Exército, eu faço parte do, do programa do, de alto rendimento do Exército, também que, que me dá muito apoio, é, eu, não dá pra gente comparar, né, o Brasil com os outros países, em termos de estrutura, no sentido cultural mesmo, né, se a gente pensar nos Estados Unidos, eles já investem muito no esporte, desde muito cedo, e isso acaba não sendo nenhuma obrigação deles, deles ajudarem os atletas, isso já faz parte deles, como uma, uma cultura mesmo, né, de, de, de colocar o esporte como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de, 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 a gente é muito respeitado lá fora, né, nos, nos outros países. a estrutura, né, Bri, por exemplo, qualquer escola, a gente até discutiu em alguns podcasts atrás, qualquer escola que você vai lá, eles têm uma pista top, né, pra você correr, né, e aqui, a gente consegue ir ou num clube privado, ou é numa pista pública, que tá toda depredada, então, sim, 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 é, eu tenho nos últimos anos ido para os Estados Unidos, para fazer camp de treinamento lá em Boulder, no Colorado, e também em Mammoth Lake, é, as pistas totalmente disponível para você, você entra nas pistas da High School, é, para treinar sem problema nenhum, aqui no Brasil, muitos atletas têm dificuldade de encontrar pista, muitas vezes até tem que pagar para, para treinar numa pista, e lá a gente tem isso tudo disponível, mesmo sendo atleta estrangeiro, e, e essa estrutura que eles oferecem lá fora, e o respeito que eles têm com os atletas, é muito grande, e, assim, o Pinheiros é, já tem, a gente já tem outras atletas, é, vindo para a maratona, né, que é a Valdilene, a Nininha, que já, já começou desde muito cedo no Pinheiros, e agora está na maratona, e já está correndo muito bem, e a Andréia Resso também, está vindo muito bem na maratona, e agora a Tati, também estreando na maratona, né, Tati? Eu acredito muito que as próximas gerações, é, de, do feminino na maratona, tem muito a crescer, e eu vou ficar muito feliz que isso possa continuar, e que isso possa levar muitos outros atletas a se motivarem para a maratona, é, a única preocupação que eu tenho hoje, é que não, eu sempre, tendo, às vezes acabo comparando isso, mas não dá muito para a gente comparar, mas o quanto as gerações hoje são diferentes, né, do que a nossa geração lá atrás, então, é, muitas vezes a gente fazia muita coisa pelo amor ao esporte, né, hoje falta estrutura, falta mais apoio, sim, falta, para muitos atletas faltam, mas também, hoje tem muitos atletas que estão muito, é, deixando a distração de outras coisas tirar o seu foco principal, sabe, hoje tem muitas outras coisas que distraem um atleta, e que talvez, deixe de fazer com que o atleta foque no seu sonho, foque nos objetivos, e realmente se entregue para poder fazer isso, muita gente quis fazer maratona, muitos atletas que eu conheci, quis entrar para a maratona, mas não quis pagar o preço, como você falou lá, Beto, como acontece nos amadores, e nos profissionais também tem, muitas pessoas querem ir para as Olimpíadas, muitas pessoas, muitos atletas querem correr uma maratona, mas não querem pagar o preço de treinar para a maratona, de realmente se entregar para aquilo, eu mudei muito o meu planejamento, depois que eu estreiei na maratona, eu corria 23 provas por ano, depois da maratona, eu corro duas maratonas por ano só, e eu corro as meias maratonas, mas como preparação para a maratona, não é nem o foco principal, e uma vez ou outra, uns 10 quilômetros, então, treino de luta, né, Adri? Exato, exato, então quando entra para treinar para a maratona, um foco total, planejamento total, porque o risco de se machucar é muito grande, tem que se cuidar, então acho que é um pouco de tudo, que nem vocês falaram, falta um apoio para o esporte, acho que não só para a maratona, mas para o esporte em geral, falta, mas assim, também essas novas gerações que estão vindo, que possa realmente mergulhar, olhar de cabeça no sonho de cada um que eles têm, de estar um dia nas Olimpíadas, né, então espero muito que essas, eu acredito muito nessas novas atletas que estão vindo da maratona, e eu quero muito que essas próximas gerações possam inspirar também outras meninas, outros atletas a seguir o mesmo caminho, né, eu falo sempre que o esporte é transformador, ele transformou a minha vida, e eu sempre mostro os caminhos para elas, olha, é duro, é duro, mas vale a pena, para mim valeu a pena, então acho que é um pouco de tudo. e para você, Tati, você, a sua carreira foi muito mais no track and field, né, então você tinha que utilizar muito mais a estrutura da pista, né, e até dos acessórios, porque, por exemplo, o Beto também, como a gente já passou, por marcas, né, a gente sabe, por exemplo, uma sapatilha é muito difícil ter no Brasil, né, então, essa é uma, é uma das dificuldades que enfrentamos, né, quais foram outras dificuldades que você viu, que você passou, né, até... Então, eu, eu comecei em 2008, eu tinha um par de tênis para competir e treinar, mas, e eram rasgados ainda, estavam em má qualidade já, só que nem por isso, eu botava a culpa em alguém ou em alguma coisa, porque eu tinha um sonho, e eu aprendi na minha vida, que tudo que você consegue, tem que ser fruto de merecimento, você não pode, por exemplo, ganhar uma sapatilha da Nike, porque você é bonitinho, e porque você dá sorriso para as pessoas, não, você é que tem que correr muito, e foi no meu caso, eu entrei na Nike em 2011, e, graças a Deus, eu tenho patrocínio da Nike até hoje, a gente tem uma parceria muito boa, eu sempre tive, desde 2011, eu sempre tive os melhores materiais, nunca tive esse problema, hoje eu vejo da seguinte maneira, é mais fácil você reclamar, disso ou daquilo, do que você entrar na pista, e deixar seu sangue na pista, e eu vejo muito isso, da nossa, da geração, né, como a Adri disse, não se faz, infelizmente, hoje não se faz mais pessoas como nós, que amam o esporte, infelizmente, hoje, as pessoas, elas vislumbram muito, a questão financeira, só que, elas não pensam assim, poxa, se eu treinar muito, e, eu vou ter uma vida financeira boa, porque eu vou estar, merecendo ter uma vida financeira boa, é uma consequência, Tati? Isso, consequência, eu comecei a correr, eu não tinha um centavo, e hoje, graças a Deus, eu sou muito bem paga no Brasil, eu tenho um patrocinador, que é o Sicred, uma cooperativa de crédito, eu tenho um sítio colibri, que é o sítio de flores, sou militar, do exército também, assim como a Adri, sou o terceiro sargento, então, hoje, graças a Deus, a gente fez a nossa vida financeira, mas quantas pedrinhas, quantos tijolinhos, a gente teve que colocar, pra gente alcançar tudo isso, que a gente tem hoje, eu falo uma coisa, que eu comento direto isso, é muito fácil, tacar pedra em árvore que dá fruto, e a árvore que não deu fruto, e a árvore que ela tá crescendo ainda, você vai tacar pedra? Não, você vai tacar no fruto dela, então, é muito fácil hoje olhar, pra ser, ah, mas você é muito bem paga, hoje você não precisa, mas e tudo que eu ralei, pra ter o que eu tenho hoje? e hoje, hoje, infelizmente, os nossos jovens, eles não querem pagar preço, falta apoio? Falta, nós estamos vendo hoje, que os nossos clubes estão se acabando, cada dia mais, mas isso não é motivo da gente ficar de braço cruzado, se a gente ficar com os braços cruzados, a gente vai acabar o esporte do nosso país, e falta muita união, nós precisamos ser mais unidos, pra levantar o nosso esporte, nós sabemos que o nosso esporte, ele é bem desvalorizado, mas se a gente se unir, a gente, nós temos voz, e é o que importa, então, não adianta falar, porque A não me ajuda, ou B não me ajuda, não, mas e você, se ajuda? Então, eu acho que muito disso, de muitos atletas não chegarem, nos Jogos Olímpicos, é porque eles não olham pra dentro deles, e falam, pô, que onde eu tô errando? O que eu posso melhorar? E eu vejo muitos atletas hoje, que eles vislumbram tanto em ganhar um troféu Brasil, que ele tem um celular que vale 4 mil reais, por exemplo, mas ele não paga, por exemplo, mil reais pra fazer um trabalho em altitude, mas ele tem um celular de 4 mil. Prioridade. Então, os valores estão totalmente invertidos, hoje, as pessoas pensam em ter, elas não pensam em ser, então, por isso que a gente chegou onde a gente chegou, porque a gente ama o esporte, e a gente quer ser grande, a gente não quer ter tantas coisas, porque o ter é consequência do ser. Que aula, hein? Que aula, que aula. Caralho, velho. Tem uma característica muito importante, assim, não só pra um atleta, mas é de, é, a determinação que vocês tiveram na carreira, assim, né, de olhar e falar, cara, eu quero ser atleta profissional, e vou fazer isso acontecer, né, é, e o que você falou, Tati, faz muito sentido, assim, muitas pessoas, é, tentam, às vezes, vocês demoraram 10, 15 anos pra chegar numa Olimpíada, a pessoa mira, acho que vai chegar num ciclo, quatro anos eu vou estar no Olimpíada, eu nunca correr na vida, e aí, não dá certo, a pessoa ou desiste, ou treina meia boca, então, assim, é, é óbvio, que a gente não tem estrutura, pra esporte profissional no Brasil, praticamente, né, a gente tinha uma B3 que fechou, hoje a gente tem o Pinheiros, mas, sempre foi essa questão, até uma, engatando uma pergunta pra vocês, a gente, muito em outros países, os principais atletas do país, treinando juntos, né, é, obviamente, não dá pra falar do Quênia, porque o Quênia tem 40 milhões de corredores, e a gente tem um grupo muito junto, é, mas em outros países, você vê, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, treinando junto, né, obviamente, um vai puxando o outro, a gente sempre viu, seja, Orcamp, Pinheiros, B3, enfim, as maiores equipes, obviamente, tem essa rivalidade, que eu acho saudável ter, mas, quando a gente está pensando num país, o melhor tem que puxar o menor, então, treinando junto, com certeza, você vai conseguir, né, puxar o Marilson, uma vez, naquela palestra, Adri, que vocês fizeram juntos, lá no Sesc, eu cheguei um pouquinho antes, acabei batendo um papo com ele, e ele falou assim, eu pedia para os meninos da pista, lá, me puxar nos treinos de tiro, porque eles eram de pista, era cara de 5, 10 mil, muito mais rápido que eu, aí eu tinha que fazer treino de mim, e eu falava, pô, vocês conseguem me puxar? Ou seja, ele tem um nível acima, né, além de toda essa dificuldade que vocês têm, de chegar onde vocês chegaram, quando vocês se tornaram profissionais, tem mais essa dificuldade de companheiro de treino, eu queria entender com vocês, assim, como que vocês veem isso, assim, essa falta de ter um companheiro, e se existe alguma solução, para melhorar isso? A gente discutiu isso em podcasts anteriores, para saber se faz diferença, para um atleta de alta performance, ter pares, pau a pau, igual o Beto falou, a gente não chegou numa conclusão, numa resposta, se faz diferença, ou se não faz. Por exemplo, hoje mesmo, no Instagram, o Daniel Chaves estava treinando num pelotezinho, estava ele mais três, ou quatro caras, e, cara, é muito legal, porque a gente vê que estão treinando em alto nível e tudo mais, e aí pode ser uma escola de futuros maratonistas, que podem representar o Brasil em grandes provas, em ciclos olímpicos, e tudo mais. Então, eu só quis colocar isso, ponto, passou. Bom, lá no início, quando eu falei para vocês que eu tinha muitos atletas como referência, e aquela coisa de o quanto eles se entregavam para poder fazer o seu melhor, eu via muito isso naquela época, nas atletas, elas não tinham, elas nem sempre treinavam juntas, mas dentro da prova, na São Silvestre, Maratona de São Paulo, elas se uniam muito, era assim, elas iam para a morte mesmo, para ir até cair de lado, mas uma se ajudando a outra. Muitas vezes até falavam assim para a gente, ah, por que vocês não ganham da queniana? Ah, porque as quenianas fazem trabalho em grupo, por que as brasileiras também não fazem? E eu lembro que naquela época a Márcia Nelok, Nadia Sabino, quando elas estavam brigando lá, e uma falava assim, vai Márcia, que eu não aguento mais. A Márcia, não, 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 não vai me deixar sozinha aqui não, vamos junto, não me abandone. Então, quanto mais unidas elas estavam, mais o nível ficava forte, mais o atletismo ganhava com isso, e eu me espelhei muito nesse tipo de comportamento delas, o tanto que elas se entregavam na prova, e é o que vocês falaram, quando mais você tem a referência forte ali, mais você vai crescer. e quando eu estreei na maratona, eu tive que buscar muito isso fora do Brasil, né? Porque como eu não tinha muita referência aqui no Brasil para poder melhorar meu resultado, eu tinha que correr lá fora, porque eu sempre tinha uma referência mais forte. Inclusive, quando eu era, eu comecei na maratona no Pinheiros, eu era a única maratonista no feminino, né? E não tinha outras meninas para treinar comigo, e o Cláudio teve que me colocar muitas vezes para treinar com os meninos. Muitas vezes ele me colocou junto com o José Teles, de Souza, e o Sérgio Celestino, e falou, ó, vai, vai até cair de lado, não é para soltar. E os meninos vinham me empurrando, eu ia ficar, eles me empurravam para frente, e eu melhorei muito isso. E eu sentia muita falta de ter essa referência, né? Depois que a Valdilene e a André entrou para a maratona, e isso me ajudou muito. Ajudou elas, porque elas tinham essa referência, essa experiência que eu já tinha com a maratona, e eu com a companhia delas, né? A gente sempre faz convite para outros atletas estarem treinando com a gente também, né? Inclusive, quando a gente está em altitude, tem essas oportunidades de encontrar outros atletas. Nos Estados Unidos, agora, na última vez que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de estar junto com a Charlene Flanagan e com a Dina Kester, né? Treinando com o grupo da Dina Kester. Então, assim, foram experiências fantásticas esse intercâmbio, a gente poder treinar com referências mais fortes, a gente sempre ter outras possibilidades de poder melhorar, e não ter aquela coisa de rivalidade. Mas, assim, você tem que competir com você mesmo, não contra alguém, né? Se você usar o seu adversário como um aliado para você melhorar, melhorar, você crescer, você vai melhorar, o seu adversário vai melhorar. Então, isso a gente sempre procurou ter essa referência e é isso que faz falta mesmo no Brasil. E para você, Tatiela, você tem um grupo de pessoas que treinam com você, você treina sozinha, como é que é para você manter focada no ritmo paulado aí, até cair de lado? Então, eu treino sozinha, até porque os meninos que treinam comigo, eles não aguentam treinar na intensidade que eu treino e não são maratonistas, então, isso fica um pouco mais complicado. Eu também vejo, assim, da gente igual, ah, porque vocês não se unem para treinar juntas. É mais, assim, uma questão cultural, né? A gente sabe que isso é muito cultural, a gente não tem essa cultura de treinar com um atleta A ou com um atleta B, não temos isso. E também a questão, assim, muitas vezes, condição, né? Que nem todos os atletas têm condições de se deslocar para treinar com o outro, então, é mais em que treinam junto, assim, é quando pega uma seleção, aí você faz uma rodagem junto, às vezes você tem um treino que bate ali, que dá para dar uma encaixada, mas, assim, os treinamentos são complicados porque cada um faz um treino específico e técnicos diferentes, então, eu vejo isso como muito cultural para a gente não trabalhar juntos. E na questão das competições, é aquilo que a Adriana sempre falou aí, se você focar no seu adversário, muitas vezes não vai sair aquele resultado que você espera, você tem que focar naquilo que você treinou e na competição, e hoje, eu assisto às provas antigas e eu vejo que as meninas se ajudavam, hoje não tem mais isso, hoje é cada um por si, Deus para todos e cruze a linha o primeiro que chegar, mais ou menos isso. É, porque eu acho que talvez isso salientam o que a gente falou da falta de estrutura, talvez a falta de mais times, né, de atrasismo, por exemplo, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê um, trazendo exemplos de dentro da Nike, mas a gente vê um Bar & Track Club que tinha, que tem as meninas que sempre estão voando, né, você tem o, tinha o Oregon Project, então, eles vão formando times que é muito mais fácil você juntar a galera, você tem uma estrutura, você consegue ter treinos em conjunto e tudo mais. aqui no Brasil a gente tem uma escassez de time, né, a gente tem o Pinheiros, aí a gente tinha a B3, como o Beto falou, mas os espaços às vezes também a gente não tem, né, às vezes alguns treinam no NAR, outros treinam lá no Ibira, outros não conseguem ter esse deslocamento porque não faz parte de um time, então treina solo, é bem foda, né, bem foda o cenário. É complicado. O pessoal tá mandando pergunta aqui pra gente, meninas, vou pegar uma pras duas que o Stuck, o Stuck, o Stuck, ele tem o melhor tempo da MPR, assessoria do Marcos Paulo Reis, se não me engano, 2 horas e 33 minutos. Corre pouco também. Corre pouco. Até dando escolha ao nosso próximo convidado aí. Bebendo cerveja, né, esse é o adeiro. O que ele mandou aí, Beto? Ele perguntou assim, como é o dia anterior da prova delas, uma prova-alvo, né, importante. Ele fala que o dia dele é um lixo, porque ele não pode fazer nada, ele não pode comer, não pode beber, não pode beber nada. Ele quer saber o que fazem nesse pré-prova em termos de alimentação e também na questão de mentalização, rituais, enfim. ansiedade. Bom, eu sou muito ansiosa, sou extremamente ansiosa, aquela coisa de me cobrar muito, né, então, assim, é um dia bem complicado para mim, um dia que antecede a prova. Com relação à alimentação, eu não mudo muito o que eu fiz no meu dia a dia, né, eu só tenho um pouco mais de atenção no carboidrato, né, mas nada que, muito diferente do que eu costumo comer, então, é macarrão, pão, mas com relação a descanso, eu me policio bastante, porque a gente tem que estar também à disposição da programação dos eventos, né, principalmente quando tem maratona lá fora, a gente tem uma programação para cumprir, de coletiva de imprensa, de congresso técnico, e então a gente tem que seguir alguns horários, mas eu sempre reservo o horário para me descansar, eu sei que eu não vou conseguir dormir mesmo, mas pelo menos ficar quietinha descansando, porque a noite que antecede a prova é um sono muito, muito, muito leve, porque eu não consigo me desligar, e como eu sei que acontece isso, durante a semana eu já procuro dormir bem, para que se eu não conseguir dormir durante a noite, eu já, pelo menos, durante a semana eu recuperei bem, mas é sempre uma noite assim, mal dormida, mas, tipo, por uma boa causa, né, tipo, mal dormida porque eu estou pensando na prova. Que bom, porque eu fico ansioso demais antes de uma prova. Eu fico também. Ah, eu sabia que é normal. Eu não sabia que o Garmin estava sem bateria, né, pré-prova. Então, eu vou pegar essa dica, eu vou dormir bem os dias anteriores, porque eu sei que na noite pré-prova eu não, vou dormir bem, né, minha cabeça fica a mil, eu deito na cama com os olhos estalados, não consigo relaxar, não posso tomar um vinho para relaxar. E você, Tatiana, é bem tranquila com relação a isso? Como é que é a sua pré-prova? Então, eu também sou bem ansiosa, só que, como desde 2014 eu faço um trabalho muito bom psicológico, um trabalho com uma psicóloga muito boa, e ela aos poucos ela conseguiu tirar essa ansiedade pré-prova minha, sabe? Olha só. Então, assim, o dia anterior à prova, eu penso realmente na prova, mas antes eu até não comia, eu deixava de almoçar, deixava de jantar, porque eu não conseguia comer. Hoje não, hoje eu faço a minha alimentação correta, normalmente pré-prova, eu durmo, por incrível que pareça, eu durmo muito bem, eu já deito bem mais cedo, eu tento, tipo, se eu durmo às 10, eu deito às 8, já fico deitada, porque eu sei que às 10 eu já estou apagada, e o meu problema é amanhã do dia da prova. Na manhã, o café da manhã já fica mais complicado, eu já sei que, poxa, daqui uma hora, daqui duas horas, eu tenho que dar uma pancada violenta, e aí entra aquela adrenalina, só que assim, eu faço da minha ansiedade a minha aliada também, porque eu não demonstro que eu estou ansiosa, que eu estou nervosa, porque isso também gera mais ansiedade, então eu fico tranquila, como se eu fosse fazer um tiro ali de treino, e dou risada, brinco, converso com todo mundo, porque eu não guardo a minha ansiedade só para mim, sabe, eu quero distribuir minha alegria de poder estar bem, de estar com saúde, de poder competir, mas é tenso, viu, tem que ser muito forte para, portanto, na maratona de Frankfurt mesmo, eu toda hora, eu estava no banheiro, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? porque era a estreia na maratona, e eu falava, será que eu vou chegar? Será que vai dar certo? Então, tudo passava assim, um caminhão de coisas na cabeça, e eu saí, parecia que eu não tinha aquecido, parecia que eu estava, tinha levantado da cama e saído para a competição, e aí eu sofri bastante na prova, mas, fora aí, se eu estou bem treinada, eu não me cobro tanto, se eu estou bem treinada, eu sei que eu vou chegar ali e fazer, mas tem sim a ansiedade pré-prova. E aí, essa ansiedade, você acha que é mais, pela pressão do resultado, pelas adversárias, depende da prova, como é assim, por exemplo, a dor de barriga ali, num troféu Brasil, é diferente, tentar bater uma marca, como que é isso para vocês? É mais difícil bater uma marca pessoal, com o índice, por exemplo, ou tentar ganhar uma prova? O que dá mais dor de barriga aí? Eu, para mim, é tentar ganhar uma prova. Eu acho que, quando a pessoa fala assim, você vai ganhar, aí já quebrou tudo, já complicou para mim, porque, quando você vai para um índice, ninguém está falando na sua cabeça, que você tem condições de ganhar. A pessoa só fala assim, ah, você tem condições de fazer o índice, vai lá e corra. Igual o meu técnico, por exemplo. Eu, quando ele fala assim, ah, Tatiana, ele olha, dá para você ganhar. Nossa, pode saber que eu vou sofrer. Eu vou sofrer demais. Agora, se é para fazer um índice, para buscar uma marca, você já sabe que você tem condições para aquilo. Porque, é aquilo, você não controla os seus adversários. você se autocontrola, mas você não controla os seus adversários. Você não sabe o que ele treinou, você não sabe qual a estratégia que é adotada na prova. Então, ganhar uma prova é muito mais complicado que fazer um índice. Para mim, para mim, é assim, não é tanto a cobrança do resultado. Porque, às vezes, a gente, quando eu falo com a psicóloga, quando vem a ansiedade, por que você está se cobrando? É por causa do patrocinador? É por causa das pessoas? É engraçado. Existem essas cobranças? Existem. Você tem que dar retorno, né? Mas, a minha cobrança, ela me deixa muito incomodada. Muitas vezes, eu ganhei a prova, as pessoas vinham me dar parabéns e eu não estava satisfeita. Porque eu poderia ter corrido mais rápido que aquilo, porque eu me desconcentrei em algum ponto da prova. Eu acho que vem muito também da maneira com que eu comecei, quando eu comecei a treinar com o Cláudio, eles sempre buscavam tirar o melhor de mim e eu comecei a gostar disso. Então, quando eu ganhava uma prova para 30, uma prova de 10 quilômetros, eu ganhei uma prova para 35 minutos. Eu, nossa, que legal! Eu ganhei, que bacana! Ele, meio parabéns, você ganhou a prova, mas você poderia ter corrido mais rápido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, sempre quando eu saía, eu saía e falei, eu tenho que fazer o meu melhor, eu sei quanto dá para eu me fazer. Se eu errei, igual a esse 33 e 21 que vocês citaram do meu melhor 10, nesse dia, eu saí para a prova, eu falei, hoje eu vou correr 33 e 20. É 1 e 20 por volta. Na hora que deu 33 e 21, vieram me fazer entrevista comigo, né? Ela disse, nossa, que bacana, né? Você correu a sua melhor marca, medalha de prata, 33 e 21. Eu, não, não estou satisfeito, passou um segundo. Nossa! Então, assim, eu me cobro demais. Eu sei o quanto eu treinei para correr aquilo e se não sair, as pessoas, parabéns, que não sei o que. Eu, puxa, aquela curva lá e tal. Por isso que eu falei, às vezes, não tem um adversário dentro da prova? Tem, você está ali, você quer ganhar uma medalha? Claro, eu quero ganhar uma medalha. Mas se eu sair da prova sabendo que eu não dei o meu melhor, aquilo me tira o sono. Se eu corro bem, eu faço o meu melhor, eu vou tomar um sorvete, eu como um bolo de prestígio. Agora você merece. Isso você merece. Agora, quando não sai do jeito que eu queria, eu, hoje não. Hoje você está de castigo. Boa! Tem uma pergunta também direto para você, Adri, que é do Nelson Evencio. Nosso amigo aí, Nelson. Nelson, grande abraço, Nelson. O Nelson perguntou qual foi o seu pouquinho, entre aspas, de volume para chegar no 2,29. Qual foi o seu volume semanal? É, o volume, o máximo de volume que eu cheguei para treinar para maratona, que foi nessa época, foi a melhor época que eu treinei, foi 215 por semana. Que lindo! Eu cheguei a fazer treinos diários de 35 quilômetros, três períodos. Então, eu saía às sete da manhã, eu fazia um treino de dez quilômetros, leve. Aí, às onze da manhã, antes do almoço, eu fazia o treino principal, que era o treino na pista. Tiro de cinco mil, dependendo do treino. Treino principal. E à tarde, às cinco horas da tarde, eu saía para treinar a 15 quilômetros, para poder dar esse volume. Então, foi treinos muito duros, foi treinos difíceis, assim, eu lembro que um desses treinos que eu fiz de três períodos, eu saía às sete, treinei, ok, fui para a pista às onze, fiz o tiro na pista, e eu voltei para almoçar e descansar para o treino da tarde. Eu tinha uma hora para o treino da tarde. E, de repente, eu acordei às três para tomar o café da tarde e eu não sentia minhas pernas. Eu não conseguia levantar da cama, eu sentia como se eu tivesse levado uma anestesia e eu não sentia das pernas para baixo. Eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma hora de treino, eu não vou conseguir correr. Demorei uma hora para levantar da cama. Aí, eu levantei, fui tomar um café, aí, eu comecei a mexer as pernas, falei, bom, vou sair para correr, mas não vai dar o ritmo que o Claudio pediu. Deu mais forte do que o Claudio pediu. O ritmo era para 4,20, eu fiz para a média de 4,6. Falei, bom, então, eu acho que o meu caminho é por aí. Então, a gente pode expandir até essa pergunta para você, Tati, que você está atrás do índice olímpico na maratona, e você fez a primeira tentativa ano passado. Qual que foi o seu maior volume? Agora, você estava tentando de novo, qual que foi o seu volume? Então, o máximo que eu cheguei, eu fiz 210 por semana já, só que como eu venho de provas de 5 e 10, você fazer 210 na semana, você quer matar todo mundo que está ao seu redor. E assim, portanto, quando eu tinha treinado muito, o volume estava altíssimo, e foi o que o Adri falou, eu falei, eu me senti na pele dela, assim, sabe, eu falei, eu estou no caminho certo, porque se ela sente assim, eu sinto assim todo dia. É normal. Então, assim, e sai, hoje de manhã mesmo, eu tinha um longo para fazer, né, e eu falei, ai, professor, eu vou trotar, eu não estou aguentando. Só que quando passa o quilômetro 2, você fala, meu, é o seguinte, vou fazer o quê? Já estou aqui, já está doendo mesmo, e vai continuar doendo, então eu vou embora. então, foi assim, o pior para mim foi trabalhar muito o mental, né, de saber que não era um 33 minutos, um 32 minutos que acabaria a minha prova, era duas horas e meia, e portanto, na maratona, quando eu corri francos, eu não acertei, porque eu passei mal, eu saí, eu saí, porque eu trotava, porque eu não tinha como voltar mais, eu falei, ah, meu, quer saber, eu vou terminar, e já era, vou trotando até o final, e com dor, muita dor, sofrendo, e aí, passou a ambulância, perguntou se eu queria ajuda, eu falei, não, pode deixar, eu vou terminar, alguma hora, uma hora eu chego, e quando eu olhei a primeira frase, que eu falei para o meu técnico, quando eu cheguei, assim, que eu encontrei ele no meio da multidão, eu falei, eu nunca mais corro maratona, nunca mais, e ele não entendeu, ele falou, mas por que você está nervosa, você não pode falar isso, eu falei, não, por todas as dores que eu passei, por todos os sofrimentos, eu terminar da maneira, deplorável que eu terminei, nunca mais, eu vou voltar para 10 mil, eu vou tentar o índice no 10 mil, se não der certo, a gente continua a vida, mas maratona, nunca mais, passado 20 dias, eu falei, professor, você passa o meu treino, porque eu vou treinar para a maratona, é isso mesmo, na hora, você acha que está tudo errado, você acha que vai te matar, que o técnico não sabe o que está passando, mas aí o resultado vem, você fala, você estava certo, né, então, é isso, dói, mas vale a pena. A Tati falou no final da maratona, a frase de 9 a 10 pessoas, qual que é a próxima? Qual é a próxima depois? É isso mesmo. Qual é a próxima, Tatiana, se consegue? eu ia correr Hamburgo, aí foi cancelada, e agora, aí eu estou tentando entrar em Valência, que vai ser em dezembro, mas as maratonas do final do ano, estão sendo canceladas, então, eu estou sem rumo, por enquanto, meu manager está tentando, uma maratona boa, se não der para dezembro, que já começa a valer o índice de novo, que seja lá para, a partir de janeiro, vamos esperar, a pandemia está, a gente acha que está melhorando, mas está piorando, a gente está vendo que não está acabando, e aí a gente fica de mãos atadas, sem ter o que fazer, e aí tem que ter cabeça, e continuar treinando, vai que aparece a oportunidade, você tem que estar pronto para ela. Tem que estar pronta. É isso. Outra pergunta aqui para vocês, que foi, Betinho? Não, eu ia falar sobre Valência, porque, assim, além de ser dezembro, uma das últimas provas, ontem saiu uma divulgação que lá na Espanha, eles vão liberar eventos esportivos até mil pessoas, então, isso abre um precedente que pode não ter a maratona, talvez, para todo mundo, mas, talvez, para a elite pode rolar, para não perder, e foi, então, deixa aí no radar, que pode ser mil escolhidos também para correr a prova. É. Pergunta, menina, qual que é a alimentação para vocês durante a maratona, a Tati fez uma até agora, mas a Adri já sabe, vocês tomam gel, né, se vocês tomam alguma coisa, por exemplo, nós, réis amadores, a gente sabe que é aquela garrafinha, esse é de vocês, mas se vocês tomam gel, e quantos? eu faço a preparação especial, porque nós, atletas de elite, tem como você fazer a sua hidratação especial, e eles deixam a cada cinco quilômetros numa mesa de hidratação especial para os atletas de elite, né, e essa hidratação minha é a base de carboidrato, que é a maltodestrina, né, líquido, mas eu levo gel para mim como válvula de escape, porque o gel não cai muito bem para mim se eu tomar muito, por ser mais concentrado, o carboidrato em líquido bateu, ele já absorve, né, então eu deixo o gel preso nas garrafinhas, e também levo o gel comigo, porque às vezes acontece, principalmente no início, no primeiro cinco quilômetros, tem um grupo de atletas muito grande, e na confusão ali, você não consegue pegar a sua garrafinha de hidratação, e às vezes você fala, ah, cinco quilômetros, cinco quilômetros ainda está no início, nem precisa, não, se você deixa de tomar no cinco, lá na frente vai fazer falta aquele que você tomou lá atrás, então, como isso, eu trabalho isso dentro do treinamento a cada cinco quilômetros, mesmo não conseguir pegar a garrafinha em algum posto, eu uso gel, para não ficar muito tempo sem reposição, porque por mais que eu tenha feito uma alimentação boa durante a semana, mas dentro da maratona a gente precisa, né, e aí, assim, mas eu uso gel como válvula de escape, se eu conseguir pegar todas as garrafinhas, às vezes eu nem lembro do gel, mas se eu precisar do gel, ele está ali como um suporte para mim. E são quantos pontos, normalmente, Idri, numa maratona? São oito, só a cada cinco quilômetros. Perfeito. E você, Tati, na sua primeira experiência? A minha é igual, eu faço igual a Dri, só que eu, como eu acostumei nos treinamentos tomar o gel, eu dou muita prioridade para o gel, então a cada dez quilômetros eu tomo a hidratação especial e o gel, porque eu, principalmente na primeira, eu me senti muito insegura na questão, tipo, ah, e se eu não tomar e eu quebrar e aí, depois, nossa, frustração, mas mesmo assim aconteceu vários outros problemas. Mas a prioridade, os treinamentos são a cada cinco toma a hidratação especial e a cada dez a hidratação especial mais o gel e fora a água, né, que a gente pega durante o percurso também. Boa. A gente recebeu várias perguntas aqui, mas uma hora e meia de live, a gente pode fazer até uma parte dois no futuro. Obrigado a todos que mandou perguntas e tudo mais. Temos uma última pergunta aí que o Betinho vai fazer para vocês. Vocês sabem que eu tenho uma brincadeira com eles, meninas, que para mim São Silvestre tem que ser major. Como é que é? Cortou um pouquinho. Ah, São Silvestre tinha que ser major. A corrida mais importante do mundo é a São Silvestre. E vocês já conheceram muitas vezes a São Silvestre, enfim. E eu queria que vocês falassem assim um pouquinho mais como atleta profissional, a gente que é amador, a gente se sente muito prestigiado, porque efetivamente é a única prova que as pessoas vão para a rua torcer, né, no Brasil para nós amadores. E eu queria entender para vocês, Dri, quantas você já fez? Olha, eu faço a São Silvestre desde meus 15 anos. Poucas. Eu acho que eu fiquei umas duas ou três sem fazer por conta das lesões, mas todos os anos é a minha comemoração do Réveillon. Quando eu não corro faz falta. E aí, fala um pouco para a gente, essa... Viu, Dom e Léo? Não estou errado, viu? essas duas. Carimba como major aí, Dom. Vamos mandar para a World Athletics lá. E aí, qual que é a percepção de vocês, né, de correr uma prova tão cheia de gente e tão cheia de torcida, né, que eu acho que é a única no Brasil com tanta gente, né? Sim. É engraçado porque lá no início, a São Silvestre, ela já tinha uma... me representava muito forte para mim, já. Eu já me identificava muito com a São Silvestre, né? Porque eu via a Carmen de Oliveira ganhar, eu queria ganhar igual a Carmen de Oliveira. E eu já com 15 anos, eu na verdade nem poderia ainda competir a São Silvestre, mas um treinador conversou com a organização e me deram um número e eu fiz a São Silvestre. E é engraçado que desde o primeiro a São Silvestre, tudo era uma questão de... Tudo era emocionante, tudo era simbólico, tudo fazia parte. Primeiro porque era no último final do... No último dia do ano, era uma comemoração, era a tradicional corrida de São Silvestre. Então, o fato de estar lá era muito legal no meio daquela multidão, porque no primeiro ano eu saí na multidão e o que me marcava muito era o barulho do helicóptero, porque quando eu assistia na TV, eu lembrava dos atletas na TV dando o seu melhor ali e quando eu cheguei lá e ouvia o barulho do helicóptero em cima da gente, já anunciando que a gente estava ao vivo na TV, transmitia aquela emoção que eu sentia na TV e eu estava ali agora vivendo aquela emoção. Quando você passava no elevado Costa e Silva, aquela chuva de papéis, na subida da Brigadeiro, aquele grito da torcida te empurrando para terminar e fechando na Avenida Paulista com o grito do Chicão, narrador, né, Tati? Essa voz do Chicão quando a gente está chegando faz a gente arrepiar. Então, tudo para mim era simbólico na São Silvestre, né? E essa coisa da multidão estar lá para assistir a gente, e a São Silvestre sempre foi muito forte, né? Sempre teve africanas muito forte e as brasileiras que estão lá sempre estão muito bem treinadas, né? Então, você sabe que você vai enfrentar uma prova que não é fácil, não é uma prova de 10 quilômetros que acontece o ano inteiro. É a principal prova do Brasil onde todas as melhores vão estar ali. E outra, você estar no pódio da São Silvestre é show de bola, assim, né? É um momento marcante. Depois que mudou para o horário da manhã, porque a gente largava 3h15 da tarde, um sol, o asfalto derretendo e a gente ali já se matando para correr a São Silvestre e era muito desafiador. Além de todas as subidas que o percurso tem, para quem correu sabe o quanto é desafiador, né? Parece que o desgaste de você correr a São Silvestre é tão grande quanto de você correr uma maratona, né? E depois que mudou para amanhã, eu percebi, assim, que diminuiu um pouco do público, né? Eu lembro que tinha muito público desde a Avenida Paulista, descida da Consolação e a subida da Brigadeiro, mas não deixou ainda de ser aquela emoção de você estar na São Silvestre, né? Mas eu tenho muitas lembranças da São Silvestre, muitas coisas que marcaram. Até cair na largada da São Silvestre eu já caí, né? Por causa dessas largadas, assim, de muita gente junto, então, muito legal. E para você, Tati? Assim, eu sempre tive um sonho de correr a São Silvestre desde criança. Eu falava, um dia eu vou correr a São Silvestre, um dia eu vou ganhar a São Silvestre. Porque quando você olha, você acha que é tudo muito fácil. Quem olha de fora fala, ah, é tranquilo ganhar. Por que você não ganha daquelas quenianas? Essas são as perguntas que eu ouço direto. Aquelas quenianas são boas, né? Vocês nunca ganham delas, né? Então, assim, você tem que ser obrigada a ouvir isso. Só que, né, é totalmente diferente quando você está lá. A São Silvestre, a gente fala que é a cereja do bolo, né? Último dia do ano, a perspectiva de um ano melhor, você quer estar na São Silvestre, você quer fazer o seu melhor resultado lá. E, assim, ela é emocionante. Não tem uma pessoa que não começa a correr que ela não fala que ela quer correr a São Silvestre, que ela quer terminar a maratona de São Silvestre. e eu tenho muitas histórias também legais, histórias tristes, né, de abandonar a prova por não conseguir terminar, por lesão, alguma coisa, mas só de você cruzar a linha de chegada na vinda paulista, eu já fui duas vezes melhor brasileira, eu sei do que é aquela emoção do Chicão gritando seu nome, e é do Brasil, aquilo ali não tem preço. Tudo bem, é uma prova que não favorece atleta brasileiro, a gente sabe disso, é uma festa que não é feita para a elite brasileira, principalmente agora, que virou uma prova label, vai ser muito mais complicada, mas eu ainda não acabou esse sonho de subir naquele pódio, eu quero um dia poder estar bem treinada, longe das competições internacionais importantes para poder focar para São Silvestre e conseguir subir no pódio dela. Vai subir. Pode, animal. Meninas, que papo incrível, pessoal que está acompanhando a live, na sexta-feira o podcast vai estar no ar, não vai estar amanhã, normalmente a gente sobe às quintas, porque o estagiário vai levar muito tempo editando, mas que papo rico, que papo do caralho, de novo, muito obrigado pelo tempo de vocês por compartilhar essa experiência, eu acho que muitas pessoas aqui conseguiram entender como que é a rotina e a história, a trajetória do profissional no Brasil, então, de novo, muito obrigado, foi incrível, e pessoal, nos vemos até o próximo podcast, Papo Corrido no Spotify, vamos passar a subir também os podcasts aqui no YouTube, então, todos os últimos que passaram vão ficar online na plataforma e é isso, valeu galera. Galera, eu queria agradecer também o pessoal que comentou aqui no YouTube, o Nelsinha, que o Beto citou, a Paula Narvaez, a Sandra, que é a irmã do Nelson, que estava lá com ele com o computador, o Estuque, o Ale Corrimano, a Paula Pantoja, a Silmara Castilho, algumas pessoas que participaram com a gente dessa... Bruninho. Bruninho chegou também aqui, no final. Ah, o Bruninho está aí! Chegou ele também. O Bruninho, eu vou fazer a pergunta que valeria para vocês duas, eu vou fazer a pergunta porque é muito boa, que o Bruninho perguntou qual que é a rotina de treino na Colômbia, vocês duas tiveram a experiência de treino. ah, ah, quer falar, Tati? Então, a minha rotina na Colômbia, ela é pesada, né, não tenho tantos treinos rápidos, mas eu faço dois períodos também, com um volume bem alto, mas lá eu gosto de treinar em altitude, eu gosto de treinar isolada, porque eu só treino, como e durmo, não tem mais nada para fazer. É bem bom, Benébri. É isso mesmo, é bem isso mesmo, treinar na altitude é muito difícil, eu sei porque o Bruninho fez essa pergunta, o Bruno Benlevinho, ele teve essa experiência, né, ele não é um atleta de elite, mas ele teve essa experiência de treinar com a gente lá, um mês, na Impaipa, e ele conseguiu ver o que é um treinamento de alto rendimento, inclusive a rotina, porque a Tati falou agora de que lá a gente só tem tempo para treinar, comer e dormir, porque você não tem energia para fazer mais nada, você não tem energia para fazer, para ir na padaria comprar pão, então, e o Bruno não conhecia essa rotina, ele era muito, né, agitado aqui, porque treinava e trabalhava, e quando ele viu a rotina na primeira semana, ele achou muito estranho, todo mundo almoça e vai dormir, e como assim, todo mundo dormindo depois do almoço, e ele ficava andando pela casa de fone lá, tuf, 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 um lado para o outro, primeira semana, segunda semana, já foi meio diferente, terceira semana, você já não via mais o Bruninho na casa, chegava a hora de almoçar, Bruninho, cadê você? O Bruninho estava jogado na cama, não, não quero almoçar, estou muito cansado, meu filho, isso é a rotina, meu filho, você vê? Então, ele teve uma experiência muito bacana, depois que ele voltou, ele voltou correndo muito mais rápido, ele vai ser o cara que vai bater o meu recorde, a gente tem um projeto sub-Adriana, que o Bruninho está treinando para bater o recorde da minha maratona, e por causa da pandemia não aconteceu, mas vai acontecer, hein, Bruninho, vou pegar no seu pé, hein, vamos voltar a treinar para você bater o meu recorde. compromisso. Abraço, Bruninho. Vamos cobrar. E eu queria agradecer também... Faz aí, Leozera. Eu queria agradecer também da minha parte às meninas, que em tempo de pandemia surgiu esse podcast, um bate-papo informal entre amigos, e depois pensamos na oportunidade de trazer pessoas para dividir experiências conosco. Cara, e é um dos dias mais felizes dessa pandemia ter vocês aqui dividindo tantas experiências comigo, sério mesmo, a gente como corredor amador, a gente conversando aqui enquanto vocês falavam, a gente com brilho nos olhos, e é um prazer imenso de ter vocês aqui dividindo esses minutinhos aí com a gente e com as pessoas. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, de coração. Valeu. Obrigada. Bom... Vai ficar quieto, Betinho. Quer falar, Betinho? Eu acho que a corrida é muito um pano de fundo para a história de vocês, assim, né? Acaba, entre aspas, sendo a coisa menos importante de tudo isso que vocês viveram, a aula que vocês deram de vida, de determinação de ambas colocar um objetivo. Foi o que eu falei no começo, se vocês tivessem possivelado atletas profissionais, estava cumprido, né? Vocês tinham atingido o objetivo lá de trás, que as duas mesmas falaram, muito, deixam de percorrer isso, porque realmente é difícil. Mas conquistaram a Olimpíada, estão correndo numa São Silvestre, uma elite de uma prova como essa, em grandes provas do mundo, então, para a gente foi uma aula e eu estou muito, muito feliz mesmo. Muito obrigado. É isso. Eu quero agradecer o convite de vocês e de todos vocês, foi muito bacana esse bate-papo, sempre quando eu conto essa nossa história e essa história do atletismo, me emociona bastante e é muito legal poder contar um pouco dessa história para vocês, né? E conhecer também mais um pouco da história da Tati, né? Eu sempre já encontrei com a Tati em algumas competições, mas eu não conhecia muito da história da Tati, então, parabéns, Tati, pela sua história e muito obrigada a todos vocês. Beto, mais uma vez, parabéns pela live lá e tenha certeza que muitas outras pessoas devem inspirar também na sua história, não só os grandes campeões são inspirações, mas vocês também, cada um tem um, 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 né? Como inspirar outras pessoas e você é uma delas e mais uma vez, gente, obrigado, obrigado a todos que fizeram perguntas aí, né? E espero um dia a gente poder bater um bate-papo novamente aí para tirar mais dúvidas de vocês. Boa Tati. Eu quero também agradecer o espaço de vocês aí para a gente poder contar a nossa história porque são poucas as pessoas que se interessam verdadeiramente, né? Para a história de um atleta e eu estou muito feliz e isso só me dá mais combustível para continuar trabalhando, treinando. Parabéns, Dri, pela linda história. Eu já tinha ouvido falar, já tinha escutado muito por aí, mas de ver a sua emoção de contar da sua história, da sua transformação de vida, da sua família e... Obrigada, meninos, por, sabe, por tudo que vocês fazem por nós, por acreditarem em nós e a todas as pessoas que assistiram a nossa live e vamos continuar treinando que a gente tem muito orgulho ainda para dar para o Brasil. Estaremos na torcida. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Parabéns, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.